Eu quero tcha, eu quero tcha, 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 tchalei Eu quero tcha, eu quero tcha, 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 tchalei Já cantei Barabara, já cantei Bere Bere Já cantei o tcha-tcha, pra você fiz belelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do Ice eu te pego e do tcha-tcha-tcha Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Eu, eu, eu Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu e Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, no verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-t Já, 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 quando o DJ toca Já, já, já Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já